Os investimentos privados em nossa infraestrutura portuária são, sem sombra de dúvida, uma realidade. Ultrapassam já os 24 bilhões de reais, desde que foi aprovada a nova lei dos portos. Com esses investimentos, nós estamos expandindo e modernizando nossos portos e superando um dos tão falados gargalos existentes na nossa infraestrutura logística. Muitas melhorias ainda virão, pois há muitas outras oportunidades de investimento nos portos brasileiros previstas nessa segunda etapa do programa de investimento em logística.